Fala pessoal, beleza? Vamos que vamos, um vídeo de análise aqui agora. Terminou pouquinho, Rukakis, polonês, perdeu para o Andy Murray de 2 a 1. Andy Murray é a primeira vitória nos últimos confrontos contra a Top 10, como o Fernando Nardini acabou de falar ali. Ah, já vai deixando o like aí, se inscreva no canal se não é inscrito ou se não é inscrito, ative o sininho e vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Pessoal, hoje ainda no meu canal vai sair um vídeo com a Dada Vieira e nele ela vai estar falando sobre o tênis feminino, o impacto da pandemia no tênis. Ficou bem legal, muito bom mesmo, tá? Confiram, não deixem de assistir, ficou demais. Galera, então, eu vou fazer uma breve análise do jogo. A primeira vitória em três confrontos do Andy Murray contra o Rukakis. Todos eles tiveram tiebreak, hoje também teve um tiebreak e os três tiebreaks foram vencidos pelo Rukakis, que tinham vencido os outros dois jogos por dois sets a zero. Hoje o Andy Murray deu o troco e o que foi legal, ele conseguiu ganhar o primeiro set, perdeu o segundo, teve um match point no tiebreak, só que com o Rukakis sacando. E depois foi para o terceiro set, no qual todo mundo pensa assim, pô, será que ele vai ter perna, será que ele vai ter energia, será que ele vai conseguir? Cara, ele não larga o osso, ele é muito bom, ele é muito fera. Eu tenho vídeos sobre ele aí, confiram também, ficou muito bacana. Eu vou trazer aqui para vocês as estatísticas, mas antes eu vou falar um pouco do que eu senti do jogo. O Andy Murray, foi claro que ele não estava dando duas bolas na paralela, na esquerda do Rukakis, ele trabalhou principalmente no começo, muito mais na cruzada e tentando fazer essa bola ficar mais profunda, fazendo com que o Rukakis tivesse que se movimentar um pouquinho na diagonal e devolver essa bola e ele comandar o ponto. Isso não acontecia sempre, os dois tiveram bom controle de jogo. E o Rukakis defendeu muito e o Andy Murray também. Achei que o Rukakis conseguiu boas passadas no Andy Murray, que subiu a rede mais do que o normal dele. E o Rukakis poderia ter subido mais a rede também. Usou pouco esse expediente e meio que foi assim, sabe? Ele não estava muito no jogo, ele não estava mobilizado. Parecia que ele já tinha convicção que ia vencer. Não é que ele ia vencer a qualquer momento. Me pareceu que ele entrou em quadra já com convicção de que a vitória era dele. É como se, não que ele já entrou de salto alto, não é isso. Quem joga tênis mesmo em nível mais baixo vai entender o que eu estou falando. Ele entrou tão confiante que ele imaginou que em qualquer momento o jogo ia deslanchar para o lado dele. Só que o Andy Murray não deixou isso acontecer. Ele não deixou, ele foi até a última bola e sacou muito bem hoje. Devolver ele devolve bem, mas ele sacou muito bem. O saque do Rukakis entrou principalmente no primeiro set algumas vezes. No segundo salvou ele em outras. Mas também, como o Andy Murray encontrou o time certo em alguns momentos, nos momentos decisivos, pendeu para ele principalmente no terceiro set. Tanto aqui, 12 a 10 e aces por Rukakis. Duplas faltas 3 a 0 o Andy Murray cometeu. Primeiro serviço, 59% por Rukakis contra 57% do Andy Murray, ou seja, foi parecido. Segundo serviço, 100% por Rukakis, ou seja, ele não cometeu nenhuma dupla falta. E 93% por Andy Murray, que cometeu as 3 duplas faltas. Pontos o primeiro serviço e pontos o segundo serviço, o Andy Murray foi melhor. 85% a 80%, 52% a 51%. Ou seja, o jogo foi muito parecido. Foi muito igual. E o Andy Murray salvou mais breakpoints. Principalmente, teve uma passagem no segundo set, que o Murray ficou 0,40, ele sacando. E depois, ele salvou isso, depois de novo. E aí veio o terceiro, aí veio, ele conseguiu se salvar. Aí o Rukakis, ele teve a oportunidade de quebrar o Rukakis, também não quebrou. Foi um momento bem interessante ali no segundo set. Gente, eu acho que essas são as principais estatísticas aos pontos vencidos. Ficou 103 a 94% para o Andy Murray, que já foi o número 1 do mundo. E o Rukakis está entre os 10. Andy Murray, sou seu fã, cara. Você jogou muito tênis hoje. E o que eu achei interessante? Em alguns momentos, que ele batia essa bola, ele não ficava reclamando ou brigando com ele em excesso. Ele tinha a convicção que tinha escolhido a jogada certa. E ele, às vezes, reclamava da execução. E ele reclamou muito pouco hoje. É coisa rara do Andy Murray. Foi legal. Andy, parabéns. Vai pegar o Alcaraz, o espanhol, que passou da primeira fase. Galera, confiram hoje o vídeo com a Dada Vieira. Sigam o canal, deixem o like. Vamos levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Beijão com vocês. Valeu.